Oi, gente! Eu tô aqui dando risada sozinha, que as pessoas fazem um coque tão bonito assim, sabe? Fica toda linda. Minha sobrinha mesmo tem um cabelão, enrola aqui. Sabe a expectativa e a realidade? Eles ficam lindas, mas tá difícil de eu ficar linda com esses coques. Mas tudo bem. Olha, eu vou contar rapidinho pra vocês. Eu ganhei uns presentes tão hilários. Acredito que tem um monte de gente aqui que ganha. Mas eu vou mostrar pra vocês. Esse daqui, a minha florzinha linda foi pro lençóis maranhense. E ela trouxe esse daqui. Eu não sei da onde que é essa areia aqui, mas... Esse daqui é dos lençóis maranhense. E aqui dentro tem areia. Não me pergunte aonde eu vou colocar essa areia e o que eu vou fazer. E aqui tem outro presente hilário que eu ganhei, ó. Tcharam! Essa é a parte de trás. Essa é a parte da frente. Essa carcinha eu ganhei da minha avó. Acredita? E eu guardo com muito carinho. E aí E aí E aí